Bom dia, hoje sexta-feira, conforme informado ontem, nós estamos numa campanha de oração, tá certo? Por 31 dias, pautadas no livro de provérbios, tá certo? Então, hoje é dia 10, vamos nos pautar em provérbios capítulo 10. E neste momento eu peço a você mais uma vez, tá certo? Se este vídeo tocar o seu coração, tá certo? Se essa live tocar o seu coração, essa mensagem tocar o seu coração, você compartilhe com aquele, com aquela que você acha que esteja precisando, tá certo? E mais tarde ela estará no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho pra que você possa receber avisos quando nós publicar também no YouTube, tá certo? Então vamos lá, abra sua Bíblia no livro de provérbios capítulo 10, tá certo? Ou apenas ouça a o desenrolar, tá certo? Nesta leitura. Provérbios capítulo 10, ele faz o seguinte, ele é um paralelo. Ele fala assim, mais ou menos, se você faz isso, você vai ter isso. Ou se você não faz isso, você também poderá receber aquilo, tá certo? É mais ou menos assim, todo o provérbio no capítulo 10. Provérbios não é um livro tão sequencial, porque ele, ele expede mais ou menos o pensamento, a forma de pensar oriental, que não é igual a nossa, na lógica, tá certo? Um mais um igual a dois. Não. Provérbio tá falando da árvore, no versículo, no versículo seguinte, ele fala, vamos dizer o seguinte, do animal no campo. Então, é assim que funciona o livro de provérbios. Então, ele não tem uma lógica em si, mas ele nos deixa muitas mensagens. Vamos ler provérbios e orar, porque hoje não é pregação, apenas uma reflexão, é nossa campanha de oração, começando logo aqui de manhã cedo, né? Como café da manhã. Givinha, bom dia, minha prima, tudo bom? Então, vamos orar aqui juntos, tá certo? A partir de provérbios capítulo 10. O livro provérbio capítulo 10, ele começa dizendo o seguinte, provérbio de Salomão. Ele diz, o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Interessante que é uma verdade que não tem sido, em muitos lares hoje, compreendida, porque, por exemplo, quantos lares têm se alegrado a partir de seus filhos? E ele diz, o filho sábio, se você é sábio, você dá alegria a seus pais. O tesouro da impiedade, nada aproveitam, tá certo? Mas a justiça livra da morte. Sempre esse comparativo. O senhor não deixa o justo passar fome. Se você está justificado em Cristo, você pode não ter aquela, a sua dispensa assim, abarrotada, mas ele não vai deixar você passar fome, porque você é justo, é justificado em Cristo. Esse justo não significa pessoa boazinha, significa aquele que está justificado em Cristo, certo? Mas rechaça a expiração do perverso, ou seja, a expiração que o perverso tem, talvez em cima de você, tá certo? É rechaçada pelo senhor. O que trabalha com a mão displicente em pobreza? Isso é muito importante. Aquele que fica na rede, né? Balançando, esperando, né? Que o dia da manhã melhore, certo? Que o concurso, né? Abra a porta pra você, que alguém, né? Toque a sua porta dizendo, olha, eu tenho o melhor emprego do mundo. Olha, ele tá dizendo que você é desplicente. E ele diz, nessa desplicência, você vai empobrecer. É duro, mas é uma verdade. Mas a mão dos dirigentes enriquece. Seja inteligente, trabalhador, trabalhadora, que Deus tem bênção pra você. O que ajunta no verão é filho ajuizado. Olha, mas o que dorme na colheta é filho que envergonha. Novamente, ele traz essa reflexão pra nós. Então, ou seja, aquele que trabalha, trabalha, mas ajunta, tá certo? Tá lembrado lá das sete vagas gordas, das sete vagas magras? Então, você tá tendo a oportunidade de juntar junto e não gaste, certo? Mas o que dorme na colheta é filho que envergonha. Benção usar sobre a cabeça do justo. Se você é uma pessoa que tem a vida em Cristo, uma pessoa justificada no sangue do cordeiro, ele diz que benção há pra sua cabeça, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Olha lá, o sábio de coração aceita os mandamentos. Se você é sábio, sábia, aceite os mandamentos do Senhor, por mais difíceis que sejam, certo? Aceite os mandamentos do Senhor, porque ele diz que o insensato ficará transtornado, porque ele não se pauta nos mandamentos do Senhor. Quem anda em sinceridade, anda seguro. Essa sinceridade não é aquela que machuca o outro. Eu sou sincero, eu vou te machucar. Não. É aquele que tem o seu coração sincero diante do Senhor. Não é que nem Davi, tá lembrado? Um homem pecador terrível, mas tinha o coração voltado pra Deus. Então ele diz, olha, a sinceridade, você é seguro porque você é sincero. Você não deve nada a ninguém, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que acena com os olhos causadores? O tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida. Aí eu faço a pergunta pra mim e pra você. O que tem realmente saído de sua boca? Veja bem, a boca do justo, se você é uma pessoa de Deus justificada, você tem palavras de vida para o seu semelhante. A partir de você, tá certo? Mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Isso é verdade. O amor cobre a multidão de pecados. Bom dia, Nátia, certo? Ou seja, se não fosse o amor de Cristo cobrindo todos os nossos pecados, nós estávamos, talvez assim, ferrados, como diria no dito popular, né? O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Alguém te vagou, ame, certo? Porque cobre todos os pecados. nos lábios do entendido, certo? Nos lábios do entendido, se acha sabedoria. Novamente, ele nos requer a reflexão. O que tem saído dos meus lábios? Porque ele disse, olha, o entendido, nos lábios dele, nas palavras, no diálogo, sai sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Ou seja, aquele que não é sábio, que é falto de entendimento, vai sofrer na vida. Os sábios entesouram a sabedoria. Entesourar, ele acumula a sabedoria, certo? Leia muito, estude muito, reflita muito, vá guardando de você sabedoria, tá certo? Ora, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Provérbios é muito duro, tá certo? É muito duro. Ora, os bens do rico, ele diz, são a sociedade forte, certo? Ou seja, o rico se fortalece na sua riqueza. E ele diz mais, tá certo? A pobreza dos pobres é a sua ruína. Mas nessa questão, como o Salomão diz, olha, a pobreza é difícil, é por isso que o Cristo Jesus veio primeiro para os pobres, para os miseráveis, para os rejeitados pela sociedade. Se você se sente rejeitado ou rejeitada, entenda, Cristo veio para você principalmente, tá certo? Não para te dar dinheiro, tá certo? Mas para te dar alento, estar com você da pobreza a caminho de uma vida melhor. É isso aqui. Ora, quer que ele dê mais aqui, tá certo? A obra do justo conduz a vida. A obra do justo conduz a vida. Se você normalmente é justo, ou seja, aqui na época, talvez justificado na lei, certo? Mas em Cristo nós somos justificados. E ele diz, olha, se você, a sua trabalho, certo? Que é de uma pessoa justificada em Cristo, conduz para a vida. É isso que ele está dizendo. Mas o fruto do perverso, certo? Ou seja, o perverso que só planta e colhe perversidade, produz o pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução. Veja bem, se você é instruído na palavra de Deus, se você assimila, come, o que Deus tem para você, certo? Ele diz que essa instrução vai lhe orientar no caminho da vida, certo? Mas o que deixa a repreensão comete o erro. O que encobre o ódio tem lábios falsos. Tem gente que só ri, mas dentro é uma pessoa que odeia. Ela encobre. O que divulga má fama é insensato. Ou seja, aquele, aquela que vive, tá certo? Na fofoca, ele divulga má fama dos outros. É uma pessoa insensata. Tá vendo que só um capítulo, ele fala muito ao nosso coração. Nós vamos aprender muito nesses 30 dias, né? Começamos ontem e vamos ter mais 30 dias pela frente. Na multidão das palavras, não falta pecado. Interessante que, quando ele diz, na multidão das palavras, não falta pecado, é porque a gente se perde no falar, certo? Quanto mais se fala, mais você joga a sua vida ao léu, tá certo? E há mais risco de você se cortar. Então, falar menos, ouvir mais, tá certo? Na multidão de palavras, não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Fale o suficiente e é necessário. Ouça mais. Fique caladinho, caladinha. As pessoas perguntam, ah, fulana, fulana, você tá calado. Fique caladinho, ouça mais, tá certo? E fale menos. Ele diz mais. Prata escolhida é a língua do justo. Veja bem. Prata escolhida é a língua do justo. A língua do justo não fala besteira. Sol da justiça, bom dia. Bom dia, minha irmã. Nós estamos aqui na nossa live, tá certo? Provérbios capítulo 10. Prata escolhida é a língua do justo. Ou seja, você que é justificado, justificado em Cristo, ele diz, olha, a sua língua é como prata, justificada. E diz, o coração dos perversos é de nenhum valor. A pessoa perversa tem zero valor diante de Deus. Zero valor diante de Deus. É isso que se diz. Bom dia, Sandra. Prata, certo? Aí ele continua, tá certo? Os lábios do justo apacentam a muitos. Veja bem. Uma pessoa que é justificada em Cristo, ela apacenta. Ela não joga lenha na fogueira, tá certo? É uma pessoa de paz. É uma pessoa que diz, vamos deixar disso, venham pra cá, vamos resolver. É isso que ele está dizendo. Os lábios do justo apacentam a muitos. Então, a pessoa, novamente, justificada em Cristo, tem que ser uma pessoa que apacentadora, uma pessoa que leva a paz, tá certo? Por isso que os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. É isso que a palavra de Deus diz. Certo? Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece. Então, se você pensa em o que te enriquece, é um bom apartamento, uma boa morada, um bom carro, é ter dinheiro pra viajar todo ano, seja pra cidades perto, se tem mais dinheiro pra outros estados, ou pro exterior, né? Ou ter roupas bonitas, ou ter dinheiro pra ir no shopping gastar bastante, tá certo? Ou ter um lindo carro. Se você pensa que isso é riqueza, tá equivocado, tá equivocada. Porque o autor de provérbios, tá certo? Ele diz que a bênção do Senhor é que enriquece. Agradeçamos ao Senhor pela bênção dele na nossa vida, as misericórdias dele que nos protegem a cada manhã e se renovam a cada manhã. E que a Bíblia diz, graças a essas misericórdias, a essa bênção do Senhor é que nós não somos consumidos. Aí ele diz, a bênção do Senhor é que enriquece. Eu gostaria que hoje você passasse o dia inteiro na sua mente com esse texto. A bênção do Senhor é que enriquece. Na cozinha, limpando a casa, que por sinal hoje é dia de limpeza e eu vou varrer a casa, tá certo? Vou lavar banheiro. Isso aí eu faço muito bem, obrigado. Mas ali na mente, olha, você tá lavando, tá lutando, tá certo? Tá na dificuldade, tá comendo dificuldade. Mas que sua mente hoje diga, a bênção do Senhor é a minha fortuna, certo? E ainda diz mais, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Por que ela diz que não traz consigo dores, a bênção do Senhor? Porque se a pessoa procura uma riqueza a nível de mundo, digamos, um carro pode roubar, vai trazer dores. Um apartamento você pode perder, tá certo? Uma viagem você pode ser frustrado. Então, se você procura a riqueza, a título que o mundo pode oferecer, não que seja pecado, tá certo? Ela pode lhe trazer dores. Mas, olha, a bênção do Senhor não traz dores consigo. Então, busque a bênção do Senhor que você não vai ser frustrado, você não vai ser frustrada. E ele continua aqui, certo? É capítulo, é... versículo 23, certo? Versículo 23 diz o seguinte, para o tolo, o cometer desordem é divertimento. Mas você vê isso no dia a dia. Quantas pessoas são desordeiras e elas fazem isso por diversão, tá certo? Mas para o homem entendido é sabedoria, tá certo? É... para o homem, certo? É sabedoria. Ele está vendo aquilo, mas está vendo com sabedoria. Aquilo que o perverso teme, sobrevirá a ele. Então, a pessoa... Olha, entenda bem, é uma pessoa invejosa, maledicente, certo? Uma pessoa que quer ver o teu mal. É uma pessoa... por que ela quer ver o teu mal? Porque ela teme que aquilo venha sobre ela. Mas a Bíblia diz o seguinte, que o que esse perverso, essa pessoa perversa tem na mente, vai se sobreviver sobre ela, vai recair sobre ela. O que é que ela está dizendo? É que quando alguém te deseja o mal, o mal que ele deseja para você vai recair sobre ele. E aí vem algo muito importante para mim e para você. Se você não perdoa, você está amarrado, você está amarrada. Aquele mal, por falta de perdão, que você deseja para o outro, mesmo que de forma inconsciente, vai recair sobre tua vida, certo? Mas o desejo do injusto será concedido. Ou seja, se você é uma pessoa justificada, se o justificaram, senhor, olha, o que você deseja vai ser concedido. Evidentemente, como eu brinco, está certo? Ah, senhor, eu gostaria tanto de ter um carro, digamos, uma BMW, certo? Uma BMW varia de 180, 200 mil reais. O seguro é 10 mil reais. Um pneu é 2 mil reais. Aí você, Deus pode dar o desejo desse carro, mas você não vai ter condição de cuidar dele. Então, na verdade, na verdade, muitos desejos nossos, muitos pedidos nossos não vêm, porque o senhor sabe se a gente tem condição, certo? De ter ou não ter, tá certo? Ora, como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem fundamento perpétuo. A pessoa que é justificada em Cristo é eterna. Ele diz que o fundamento seu é eterno. Se o seu fundamento é na palavra de Deus, você está se fundamentando em algo para a eternidade. Busque Deus. Vamos buscar Deus. Ele há de derramar sobre nossa vida. Ele diz, como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Veja bem, rapaz. Veja bem. Olha que o vinagre, na época, o limão, tá certo? O café são coisas que estragam os dentes, certo? São estragos dentes, tá certo? Se você toma o suco de limão ou gosta do pau limão, você se toma, de repente você bochecha a água e espera 30 minutos antes de escovar o dente para não estragar o seu esmalte. É assim que funciona. Isso é para quem toma café, tá certo? Então, ele diz o seguinte, olha, como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, que é a fumaça veda, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então, a pessoa preguiçosa está se corroendo, porque realmente é preguiçosa. Olha, o temor do Senhor aumenta os dias. O temor é o respeito. Eu me jogar nas mãos do Senhor, ele está dizendo, olha, o temor do Senhor aumenta os dias. Mas os perversos, veja lá, ele dá no gogol, como eu digo, né? Os perversos terão os anos da vida abreviados. Então, veja bem, a comparativa. Tema o Senhor, você vai aumentar seus dias, certo? O perverso, aquele, na verdade, que vive uma vida de risco, tem grande possibilidade de ter a vida abreviada. A esperança dos justos é a alegria. Então, se você é uma pessoa que tem a vida em Cristo Jesus, você crê contra a esperança, tá certo? É isso que Paulo diz. Então, ele tem alegria para você. Mesmo na dificuldade, ele gera alegria, uma certeza que vai ter um amanhã melhor para você. Por isso que ele diz aqui, a esperança dos justos é a alegria, mas a expectação dos perversos morrerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os restos. Para os retos. Ou seja, se você é a pessoa que procura trilhar, o caminho que o Senhor tem para você, através da palavra de Deus, através da palavra de Deus, se você é essa pessoa, ele diz que você vai ser fortalecido, você vai ser fortalecida, mas a ruína para os que praticam a iniquidade, serão arruinados. Os justos nunca, jamais, serão abalados. Então, veja bem. Olha que isso aqui é bênção. Os justos nunca, jamais, serão abalados, mas os perversos não habitarão a terra. Lembra-se lá de Noé? Aquela primeira limpa que Deus deu, foi para que eliminasse a perversidade sobre a terra. e salvou-se só a família. Eu quero dizer para você o seguinte, se ao teu redor só há perversidade, saiba que você está na arca de Noé, porque a arca de Noé é uma tipologia de Cristo, né? Você embarcando em Cristo, você embarcando a caminho da salvação. É isso aqui. A boca do justo jorra sabedoria. E, novamente, ele pergunta para mim, para você, o que tem saído de sua boca? fofoca, malericência, desejando coisa ruim para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, certo? Mesmo aquele que passou a rasteira em você, você está desejando outra rasteira para ele, o que é que é? Está certo? Ele diz que a boca, se você justificar em Cristo, tem que sair sabedoria. E aí eu faço uma lança na minha vida, e faça na sua. O que tem saído dos meus lábios? O que tem saído dos meus lábios? Aí ele diz, mas a língua da perversidade será cortada. Ou seja, certo? Aquele que profetiza, certo? Perversidade, que vive na perversidade, será cortado. E o último versículo, os lábios do justo sabem o que agrada. quando você vai falar de Jesus, ou pelo menos dá suporte a alguém que está chorando, o Espírito Santo coloca na sua boca a palavra certa para o momento certo. Certo? Ainda bem, os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidade. Amém? Então, vamos hoje, certo? Fazer uma oração rápida aqui, e neste momento, eu peço mais uma vez que você coloque a sua vida, a vida dos seus familiares, mas especialmente, você coloque agora, diante de Deus, o que você precisa, o seu mais difícil diante de Deus. O que é o seu mais difícil? Eu não sei. Mas, coloque agora diante de Deus e vamos orar. Amém? Pai querido, Pai amado, em um nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje, às sete e vinte e dois, Pai. Eram seis minutos, já foram vinte e dois minutos. Está certo? Na tua presença. Primeiro, para louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai. E, Senhor, nessa campanha de oração, nós queremos a vitória, Pai. Em nome de Jesus, eu sei que tu vai dar, diferentemente, Senhor, a cada um dessas lives, que estão participando dessas lives, participando desse momento de oração, tu vai atender, porque tu és o Deus fiel, Pai. Um dia, Senhor, um dia, eu não tinha teto nosso para morar. Nós clamamos, eu e Inaí, sozinho, certo? fazendo as nossas campanhas particulares, viu, irmã? E tu, um dia, do nada, tu nos desce o nosso teto. Isso foi uma experiência minha, mas poderá se cumprir na tua vida, ou seja, coloque o que você precisa diante do Senhor, porque Deus é fiel. Por isso, Pai, abençoa essas vidas, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e Pai, bençãos há sobre a cabeça do justo. Que nesta manhã, eu profetizo sobre a cabeça de cada pessoa que está nessa live, que a benção do Senhor está sobre a cabeça, sobre o lar dessas vidas. Eu te peço e te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, ficando por aqui, tenha um bom dia, tá certo? Mais tarde, hoje, sexta-feira, lá para as dezoito horas, nós entramos com uma pequena reflexão, tá certo? Mas amanhã, veja bem, todos os dias, chova ou faça sol, certo? Pelos próximos trinta dias, porque trinta e um já foi ontem, nós vamos estar aqui de manhã buscando ao Senhor. Eu não tenho horário, pode ser seis e meia, sete, sete e meia, mas eu vou procurar estar o mais cedo possível para que a gente tenha um dia de vitória. Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Deixa eu encerrar primeiro aqui. Um abraço, Nádia, aqui, tá certo? Deixa eu encerrar aqui. Divinha? Deus te abençoe.